. Estuda, filho. Tem boas notas, filho. Limpa, limpa. Eles vão passar ali uma lata de slides, mas não liguem que foi o Miguel que os fez. Tem boas notas, tem boas notas, filho. Arranja um bom emprego. Ganha dinheiro. Compra coisas e acumula. Ser promovido. Ser reconhecido. Compra uma casa de 300 metros e um BMW. Casa e tem filhos. E aos 40 anos, ganhamos 10 mil euros por mês, temos um apartamento de 300 metros quadrados e um BMW. Série 7. E os filhos a estudar no Saint-Julien. Quem é que gosta do cenário? A maior parte das pessoas, quando ganham um concurso de televisão, 9 em cada 10 respondem à pergunta o que é que vai fazer com o prémio? Respondem, vou viajar. E é curioso, porque nesta magnífica diversidade de seres humanos que constitui o planeta Terra, devemos ter todos respostas diferentes e não temos. E não temos por aquilo que eu vos disse no início. Porque estamos todos formatados a pensar de uma determinada maneira e a criar todas as mesmas coisas. E todos vocês não puseram a mão, mas gostavam muito daquele cenário. E raramente nós pensamos no sentido para a nossa vida. Temos muita dificuldade em querer, em definir as coisas que queremos e as coisas que nos fazem felizes. E todos nós devíamos querer coisas diferentes. E se pensarmos no caso do Belmir de Azevedo, que seguramente tem um BMW em um apartamento de 300 metros quadrados, e se pensarem naquilo que o Belmir de Azevedo, ou para que é que o Belmir de Azevedo quis 1,6 bilhões de dólares, não foi para acumular, não foi para comprar um BMW, vendeu o BMW Série 7. Avise-me quando falta um minuto. Vendeu o BMW Série 7 há dois anos, um carro que tinha 30 mil quilómetros e valia menos que um Fiat Punto. O Belmir de Azevedo sabia exatamente para que é que queriam 1,6 bilhões de dólares. Era para poder dizer o que quer, quando quer, sem medo de represá-las por parte do Estado português. E por isso ele pode dizer aos jornais a principal atividade esportiva deste governo é roubar-nos impostos. E todos vocês deviam querer coisas diferentes. E todos vocês querem a mesma coisa. E aos 40 anos o que acontece é, um dia olhamos, vivemos de independência de vários mitos, e olhamos para a frente e encaramos mais 30 anos a viver da mesma maneira. E nunca pensamos nos custos desse sucesso. E há dois custos que acontecem a quase todas as pessoas que conseguem ter essas carreiras de sucesso. A primeira é um extraordinário e insensato cansaço. E a segunda é falta de tempo. E vocês hoje não darão muita importância ao tempo. Mas aos 40 anos, quando se ganha 10 mil euros por mês, ou 15, ou 20, ou 25 mil, não se pode quarta-feira à tarde, quando está a bom tempo e fazer serve. Não se pode ter mais de 22 dias de férias. Não se pode dar a volta ao mundo com os filhos. Eu tive a sorte de ter uma epifania. De aos 40 anos, mais ou menos aos 40 anos, um dia o meu filho fentei comigo, e diz-me, oh pai, ajuda-me a fazer os deveres. Eu disse, não. O teu pai está cansado e o pai não tem tempo. Avisem-me quando faltar um minuto, Miguel. Não se esqueça. E ele saiu e olhei para ele e disse, isto não faz sentido. Eu não tinha tempo. Eu tinha tudo aquilo que queria, tudo aquilo que a maior parte de vocês gostaria de ir, mas não era dono do meu tempo. E, portanto, o primeiro passo para entender o que é o sentido da vida é sermos honestos connosco próprios e percebermos aquilo que nos faz feliz. E todos vocês têm muita dificuldade em pegar numa caneta e escrever. Escrever as coisas que vos fazem felizes. Só depois disso é que vale a pena pensar no meu objetivo. A felicidade, no meu caso, dependia da liberdade do uso do meu tempo. E mudei de vida então. E lancei um conjunto de empresas e foi tudo à falência. Até hoje constituíram um conjunto de negócios que me permite fazer mais ou menos o que quero. E tudo isso aconteceu porque tive a sorte de poder escolher um conjunto de alternativas. A felicidade vem da liberdade. E a liberdade vem de termos alternativas. E a maior parte de vocês pensa que não tem alternativas. porque estão dependentes de coisas muito importantes como os filhos estarem numa escola privada. Sacrificando aquilo que é importante que é o tempo que vocês passam com eles. E a maior parte de vocês pensa que guiar um BMW C7 é uma coisa muito importante. Como se guiar um Smart ou andar de moto ou andar a pé na cidade de Lisboa não fosse igualmente fantástico. E a maior parte de vocês liga coisas como marcas e férias na neve. E esquece-se daquilo que é importante que é vocês serem donos do vosso tempo e da vossa liberdade. Não há felicidade sem liberdade. Não há liberdade sem alternativas. E finalmente só conseguimos construir as nossas próprias alternativas se nunca pararmos de aprender. Eu tive uma segunda epifania recentemente. Que foi há um mês atrás foi-me diagnosticado um cancro. E até então a mensagem era sempre... Também eu próprio estava vitimizado por uma mesma maneira de pensar. Que é deixa-te apoiar por conta de outra e lança-te o teu próprio negócio. Jorge Salavisa que não sei se está por aí tinha 4 anos de multinacional ganhava 5 mil euros por mês e não queria aquela vida não queria repetir os seus cotidianos sem que acabaram. Saiu da Procter & Gamble foi para uma escola de mergulha em Montego Bay agora vai para o México e daqui a 3 anos vai estar à frente da presidência de uma grande agência de publicidade em Nova Iorque. Um exemplo de liberdade e como é possível mesmo quando querendo e construindo alternativas nós temos donos do nosso futuro e do nosso tempo. É só isso. Hoje agora em princípio vou vencer o cancro portanto estarei cá por muito tempo. Obrigado. Eu disse que a segunda parte ia ser boa. Manal Forjás é claramente um exemplo para todos e começou aqui manipulou-se no formato quer dizer deixa lá os slides correrem foi ele que fez a mentira não fui eu e falou e tocou-nos a todos seguramente. Este é um vídeo que ele deixou Mamãe sabe a quem já vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba às vezes se recusa a acreditar o tempo voa e com ele mais do que a minha imagem eu risco a deixar de lado minhas ideias meus sonhos minhas vontades minha essência esquecer quem eu sou e você nem percebe você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe e depois tarde demais vai querer saber o que fez de bom sem ter tempo de recuperar enquanto dá tempo faça a sua vida valer a pena antes que seja tarde e aí e aí e aí e aí